E olha só, gente, falando agora sobre aqueles corpos que foram encontrados, carbonizados na manhã de sábado aqui em Três Lagoas, ontem nós falamos aqui que a polícia conseguiu identificar os dois corpos e a tia do Denis Antônio de Souza Queiroz, de 31 anos, ela esteve no Imol aqui de Três Lagoas para fazer o reconhecimento. Ela veio da cidade de Cerqueira César, no interior do estado de São Paulo, para liberar o corpo do sobrinho que foi morto no final de semana, carbonizado. O Albert Silveira esteve no Imol e traz as informações para a gente. Eu converso agora com a tia do Denis Souza Queiroz, que infelizmente foi encontrada no final de semana com o corpo carbonizado. A tia do Denis saiu da cidade do interior de São Paulo, Cerqueira César, veio aqui até Três Lagoas. Como que era o Denis? O Denis era uma pessoa tranquila, não tenho nem o que falar dele. Para a gente ele era uma pessoa muito boa, muito querida. Ele vinha sempre para esses lados aqui do Mato Grosso do Sul? Não, que eu saiba, não. Acho que foi a primeira vez que ele veio para cá, a trabalho, né? Só isso que eu sei. Como é que a senhora recebeu a notícia? Recebi através do meu cunhado, né? Foi um choque muito grande. A senhora falou que a sua irmã, né? Ela está fora do Brasil. Minha irmã estava nos Estados Unidos, está chegando hoje, né? Porque recebeu essa triste notícia, né? Do filho numa notícia terrível dessa, né? Que aconteceu com ele. Que ele não merecia isso. E ele tinha filhos? Era casado? Ele tinha, ele tinha dois filhos. Ele estava separado, né? Tem dois filhos, tem um menino e tem uma menina. Mas é muito triste tudo isso. Amigos, famílias, né? Amigos, família. Todo mundo gostava muito dele. O coração da gente está partindo. Obrigado, tá?